Oi gente, eu tô passando pra falar pra vocês sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon. São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto com muita cor e qualidade. Não vai perder essa oportunidade. Bora colorir a necessaire. Corre lá pra ver. Corre lá pra ver.